Maca de casa e diversão, já vem a caminho Já se vou mais faltando-lhe, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão, já vem a caminho Já se vou mais faltando-lhe, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Maca de casa e diversão, já vem a caminho Maca de casa e diversão Maca de casa e diversão, já vem a caminho A caminho, a caminho, a caminho, a caminho Já se vou mais gostar de mim, aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir, ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores, vitos rápidos, por favor Ignora roupa suja, isso não te susta Bom dia pessoal, daqui fala o Lightning McKing Macacada e muita diversão E neste vídeo aqui, vamos ficar em Petimó Mas vamos ir para perto de casa, para a Lameda da República Porque já começou a haver durante todo este mês de Natal Até 6 de Janeiro, vai haver uma aldeia de Natal E aí vinha só Vai ter pista de gelo e muitas atividades gratuitas E sabem o que mais? Vocês estão todos convidados Independentemente de onde forem E onde estiver a ver-me Estão todos convidados E aí comigo, naquela aldeia de Natal Por isso que dizem Prontos para esta aventura? Porque vamos começar já Aquela aldeia de Natal espera por nós Bora! Não sei porque faço isto De filmar a TV Mas como não tinha mais roupa Vai ter de ficar assim, olha Não tinha mais nada para pôr Por isso tive de filmar a TV Em vez de mim Mas pronto, não faz mal Porque não vamos ligar a TV É por isso Vamos sair de casa para Para ir para a Lameda Ver aquela aldeia de Natal Agora sim Bora Bora para cada aldeia de Natal Que espera por nós Lá fora Olha só que giro Estamos dentro daquela bola de Natal As luzes só ilumina à noite Depois do resto dá para entrar E tudo É como se estivéssemos dentro da própria Alameda Mas Estamos dentro de uma bola De Natal O teto é isto E nós estamos aqui em baixo Já repararam na fila que temos aqui? Esta deve ser para o comboio mesmo Que o leva daqui até a Praça Mano Teixeira Vamos É uma volta muito curta Um passeio um bocado curto Mas dá para isso Dá para as crianças se divertirem e tudo Quem tiver crianças podem se meter no comboio E chegar até a Praça Mano Teixeira Vamos Onde há outra aldeia de Natal Coisa que não vamos fazer Mas Só para se verem A CIDADE NO BRASIL 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 Para o YouTube Para ter conteúdo Mas partilha mesmo este vídeo E muito Para este vídeo chegar a mais pessoas E a gente vê-se no próximo vídeo Por isso Um Feliz Natal a todos Antecipado É claro E um grande abraço E a gente vê-se no próximo vídeo Por isso Que tchau 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 Tchau